Bom dia pessoal, estamos aqui, mais um vídeo de Aquagen, Aquarismo e Engenharia Pessoal, hoje vou dar uma turbinada no sistema de filtragem do nosso aquário principal Como vocês sabem, ele só usa esse tambor de 180 litros e mais uma bombona que está lá embaixo Em cima do aquário de 80 litros Só que hoje eu vou colocar mais essa caixa de 150 litros em cima dessa bombona Como? Estão vendo aqui atrás do telhado? Tem lã padedel, aquela caixa ali vou encher de lã acrílica E aqui eu vou deixar basicamente para filtragem biológica, esse tambor E o lá de baixo fica com a filtragem química com carvão ativado E um pouco de biológica também com ciporax, essas coisas E como vocês podem ver, praticamente minha casa de máquina é em cima da laje Tem o sistema de filtragem, tem uma sangria para TPA Que vocês já viram aí no vídeo, mas vou reformular de novo Eu não gasto água com TPA Porque toda vez que dá descarga, de vez de usar água da caixa d'água, água limpa da caixa d'água Usa água do aquário Então eu vou virar a câmera e vou mostrar detalhe por detalhe aqui para vocês novamente Aí pessoal, era só esse daqui O que vai acontecer? Vou quebrar a parte do cimento ali que está chumbando essa mangueira Vou colocar aquela caixa em cima desse tambor, já fiz o furo na tampa Então aqui é meu sistema de filtragem, já desliguei a bomba Pode ver que a manta já está bem sujinha Funciona como overflow também Então a água tem que passar por todas as mídias para depois entrar ali por dentro E como está para chegar mais peixes, e meu aquário já está com 65 peixes Para 3.500 litros está vazio ainda, está tranquilo Mas então já vou dar uma turbinada Até porque já estou prestes a comprar o vidro para o outro aquário aí que vocês estão acompanhando Para mim já dá andamento naquela obra também Então basicamente, sistema de filtragem, meu filtro Agora vai ficar aquela caixa d'água aqui em cima, o tambor Aqui é minha serpentina de aquecimento Vocês podem ver, hoje fez frio Só que olha o solzão que está, o céu está limpinho, limpinho E está quente, está esquentando E aqui é minha sangria da TPA Que vai... Ali embaixo é um cano que eu coloquei que entra para a descarga do banheiro Então toda vez que alguém dá a descarga Em vez de usar a água limpa da caixa d'água, não Usa a água do aquário E no final de tarde, todo dia mesmo que tem que tratar Daí eu abro lá o registro e completo a margem que faltou Mas vocês vão acompanhando aí pessoal A mudança aqui Vocês podem ver que eu comprei lã pra caramba para fazer essa troca E vamos que vamos Como vocês podem ver pessoal, já está bem saturado Então já desliguei a bomba lá Qual que é a primeira parte que eu vou fazer? Vou tirar toda essa lã suja Aqui eu vou continuar com a lã mesmo Enquanto não consigo nenhuma mídia Eu ia colocar pedrisco, mas não Porque eu vou continuar a lã aqui Porque essa lã vai demorar a sujar Porque a parte mais grossa, pode ver A parte mais imunda vai ficar na caixa d'água Para ser mais fácil para mim poder fazer a manutenção Então aqui continua a mesma Vai ficar a manta limpa Até eu conseguir arrumar mais mídia Ou sei lá, usar alguma outra coisa Minha intenção é completar até aqui em cima Com um seixo de rio Cascalho de rio aí De número 2, 3, sabe? Bem fininho Porque ele dá uma ótima cristalinidade na água Que ele segura bem Retém bem as partículas pequenas E dá uma biologia bem legal Então vamos lá pessoal Bora tirar essa sujeira daqui Então pessoal Aqui Ali embaixo tem outra camada de lã Que eu troquei na semana passada Ela está bem limpa Então eu nem vou mexer nela Vocês podem ver que aqui eu tinha um saco de carvão vegetal Aqui eu dei uma boa moída nele E coloquei Então já está E está bem legal aqui para dar uma dissolvida Então eu vou completar com lã Eu vou subir um pouco mais o overflow Para mim ter um pouco mais de eficiência No sistema de aquecimento E vamos que vamos Vocês já vão acompanhando aí Voltei Só aproveitei para ligar a bomba lá embaixo Vocês podem ver que o nível da árvore Está bem lá embaixo Então o que eu vou fazer Vou colocar uma bolsa Com cano de esgoto Ali eu uso um cano de água potável No caso um tubo marrom Só que para mim não ir na cidade E comprar um metro daquele cano Vai sair caro pra caramba Fiz uma gambiarra Que fica fita isolante mesmo Só para não deixar ele passar Porque aquele cano ali é duas polegadas Só que esse daqui de esgoto Também é duas polegadas Só que o diâmetro interno dele São bem diferentes Então por isso mesmo Até quando você vai comprar Você tem que pedir no milímetro certo Porque um é diferente do outro Por mais que a gente fale O nome comum duas polegadas Eles não são duas polegadas Agora não lembro de cabeça Quantos milímetros eles são Vamos ver Como que vai subir esse nível Aê Deixar bem centralizado aqui Gente eu estou falando ruim Porque eu estava com uma gripe Ainda estou com ela Por que eu coloquei isso? Para o nível da água subir Para que eu possa colocar o perlom E esse perlom ficar Todo embaixo da água Porque daí ele segura Mais matéria orgânica pequena E vai me ajudar muito na biologia Por enquanto Consegui achar uma altura boa Pode ver que está uns 5 centímetros Aqui entre a porte do ladrão Então agora é colocar a manta Se vocês forem ver Está tudo isso aqui de manta Até a marca Porque a minha mão ficou molhada E vamos lá Bora lá Maravilha Deixei esse furo aqui Que é onde vai ser passado O cano do overflow Não sei se vocês vão conseguir ver aí E vamos lá E vamos lá Vou pegar aqui E uma dica Sempre que for colocar a lã Nesse tipo de sistema de frutagem Pode ver Ela ficou bem submersa O que acontece As bactérias vão se alocar Nos espaços Entre essas linhas As bactérias biológicas Elas grudam em tudo no seu aquário Ela gruda no substrato Em tudo que ela conseguir se adaptar Ela vai Lógico Coisas porosas são melhores Dá para formar colônia No caso aqui Ela vai conseguir formar a colônia E o melhor Vai segurar bastante matéria orgânica também Por isso que uma dica Fazer sempre Nesse sistema Fazer sempre Já botando a água no aquário Porque você vai apertando Todas as partículas de ar Que estão no meio dessa lã Ela sai Então ela fica bem saturada Com a água Como vocês podem ver Aqui está ok Agora qual que é a próxima etapa Vou quebrar aquele fundo ali E vou ver o tanto que essa mangueira Consiga subir Eu preciso que ela chegue nessa altura Se ela chegar aqui Pela quantidade Já é maravilha Porque é a altura que eu quero Para eu fazer o buraco na caixa Agora esse vai ser o próximo passo Vou descer lá embaixo Para pegar o encerramento E já vejo o que dá para fazer E aí Obrigado. Então pessoal, já tá aqui, já puxei mais a mangueira, esse aqui já tá ok. Coloquei esse flange aqui sem necessidade, porque o nível d'água não chega aqui. E mesmo se precisar de um ladrão aqui, o ladrão já tá interno, né? Já tem uma vazão boa aqui dentro, se caso vocês viram aquele corte do cano, serve como ladrão. Mas agora é mexer aqui. Vai ficar um overflow aqui também. Agora eu vou colocar tudo aqui, vou mostrar como que eu fiz. Uma gambiarra ali. E agora tentar tombar essa mangueira pra cá. Tentar um apoio bom aqui. Só que vai ter um problema. Essa mangueira quando tá cheia d'água, ela pesa. Vocês podem ver que o movimento é caixa d'água. Então eu preciso colocar um bom contrapeso neste lado e no centro. Pra que não tenha perigo nem do vento levar. Apesar que ela ficou bem travada na tampa. E ela vai ficar cheia de água. E se caso, por exemplo, acabar a energia. Vamos supor, acabar a energia, lógico que ela vai ficar assim. Mas vai que dá alguma coisa e vaza. E ela seca e na hora que ela encher, o peso da água dessa mangueira aqui pode ser que tome a caixa d'água. Mas vai ficar assim, ó. Espero. Ah, e lembrando. Aqui embaixo tem uma viga, viu? Não vai fazer isso no centro de uma laje. Porque por cima e por não, esse tambor aqui é 180 litros. Só que tem um problema. Ele tá cheio de brita. A densidade da brita é muito mais pesada do que a água. Tipo, então ele tá aqui. Os 180 litros... No mínimo aqui deve ter uns 300 quilos só nessa ponta. Daí mais aqui em cima, então só uns 400 quilos. Se você colocar isso aqui no centro da laje. Essa laje mesmo aqui não ia nem aguentar. Em três tempos ela ia já começar a dar trinca e a ceder. Agora ficou alto. Ah, fiz uma gambiarra aqui. Com o engate da mangueira. Lembrando que essa mangueira aqui é de sucção de piscina. Com proteção ultravioleta. Vocês pagam um pouco mais caro. Só que aqui fica no sol o dia inteiro. Então é importante que ela tenha um pouco de proteção ultravioleta. Pra poder não ressecar. Porque se isso aqui resseca, tipo em questão de alguns meses, você tá lascado. Porque se resseca e ela rasga, no meu sistema eu corro risco de perder todos os meus peixes. Porque embaixo lá seca. Se eu não tiver em casa, aí ferrou todo mundo. Mas, aqui o overflow. Ladrãozinho aqui. Então eu vou dar uma ajustada. Não sei se eu vou precisar subir, se eu vou ter que abaixar. Mas, vou ligar a bomba lá e vamos que vamos. Lembrando que eu uso uma bomba da Oceantec 12 mil litros horas. A Oceantec não me patrocina. Mas se ela quiser me patrocinar, tamo aí. Lembrando que eu preciso de uma outra bomba de 12 mil litros horas pra fazer um sistema ali. Essa serpentina eu vou mandar pra lá. Vou dar uma organizada melhor. A outra serpentina vai ficar em cima do telhado. Eu vou fazer o mesmo sistema que eu tô fazendo aqui e ali. Pro aquário dos peixes gigantes. Então pessoal, passando pra avisar. Só pra lembrar vocês, pra se inscrever no canal. Esse galinheiro aqui tá detonado. Vocês podem ver, tá bem acabado. Então, aqui, antigamente, antes do meu acidente, eram as baia divididas pra fazão. Vocês podem ver, tipo, era dividido, tipo, as baia. Então, o que que eu quero? Na próxima semana, talvez, é pegar. Vocês podem ver. E deixar uma passarela aqui. Pra ficar mais fácil. Tipo, e arrumar toda essa parte aqui. Fechar de tela. E deixar fechado. Pra as galinhas ficarem aqui. E quem acompanhou o vídeo, tem as minhas galinhas ali, ó. Lembrando que hoje vai chegar um casal de Nagasaki. Que me deram. Só tô com medo desse galo brama aí descer o cacete nele. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pessoal, também aproveitar aí o vídeo. E mostrar meu pequeno pombal. Tem alguns pombos aqui de estimação mesmo. Tem alguns leques. Alguns pombos brancos. Tem alguns pombos de rua também. Que acabei resgatando. Tem um ali. Que é lá de cima. Não sei se vai dar pra ver. Ele foi atropelado. Que lá que acabou de tocar o leque. Ele foi atropelado. Daí acabei pegando ele. Tem uma outra também. Que tava com linha de pipa no pé. Pensei que ela ia morrer. No fim, ela ficou aqui. E ela sempre volta. Porque vira e mexe. Vou mostrar aqui pra vocês. Como funciona mais ou menos. Ó. Essa portinha. Pode ver que sai uma parte da... Da tábua pra fora. Porque vira e mexe. Eu abro essa portinha. E ele sai pra dar uma revoada. Tem bastante espaço aqui na chácara. A gente tá trabalhando aqui. Tá mexendo. Vamos deixar mais bonito. Mas... Vocês vão acompanhar também. Um dia eu vou fazer um vídeo só explicando sobre eles. Por que que eu crio eles. Mas é praticamente isso. Porque foi por gosto. E dando uma resumida básica até o próximo vídeo. Eu comecei com aquele grandão lá. Esse macho aqui. Aqui. Ele foi meu primeiro. Porque meu tio que me deu. Ele filhotão. Daí comecei a tratar ele no bico e tal. E tá aí uns quatro anos comigo já. E daí dele gerou os outros e tal. Mas não tenho nada pra tipo... Comércio. Tipo... Só por ter mesmo. E gostar de fazer a revoada. E ver que eles voltam pra casa. Então pessoal. Acabei tirando o overflow. Porque a medida desse flange daqui. É de uma polegada e meia. E a vazão dessa mangueira aqui. A espessura dela. É de uma polegada e um quarto. Só que... Ela manda muita água. A bomba é muito forte. Ela tá na potência máxima. Vocês podem ver que um pouquinho da pressa que tem aqui nessa mangueira. Já tá usando como aeradora. E eu pensei que ela ia perder carga. Ela ia perder... Ela ia perder né. Ter alguma perca de vazão. Alguma coisa. Ela não teve nenhuma perca de vazão gente. Agora eu vou colocar a lã aqui. Então vai ficar esse filtro assim. Eu já volto pra vocês. Então pessoal. Finalizado. Meu medo era dela ceder. Ela não cedeu. Ela ficou bem estável. E... Ficou assim meu sistema de filtragem. Filtragem mecânica. Tem até aqui tem lã. Tem camada de lã pra caramba. Vocês viram como foi feito. Aqui embaixo. Tem a lã. Ainda até eu dar o tempo de eu completar com algumas mídias. Daí... O sistema... Da TPA. Que vai direto pra descarga do banheiro. Lembrando que aqui em casa somos em... Quatro pessoas. Então todo dia alguém vai usar o banheiro. Então por semana eu troco de água na TPA uns 400 litros por semana. Isso é bastante. Meu sistema de aquecimento solar. Uma serpentina. E queria agradecer ao Herbert por ter me dado esse tripé. Que está ajudando muito aqui na construção dos vídeos pra vocês. E é isso aí pessoal. Vou terminar de prender a tampa. Vocês podem ver ó. 12 mil litros por hora rodando aqui. Eu pensei que ia ter perda de carga. Não teve perda de carga. Por mais que a bomba está a uns 2 metros de mais. Aqui tem 1 metro e meio. O nível da coluna de água do aquário está a mais 1 metro. Lá 2 metros e meio. Não teve praticamente nem um pouco de perda de carga. E vamos que vamos pessoal. Eu já finalizo mostrando a parte de baixo do aquário. E dando saudações. Enquanto isso vamos se inscrevendo aí pessoal. Vamos tentar bater esses mil inscritos logo. Eu quero ver se eu faço uma live também. Quem está de acordo com me fazer uma live aí. Diga aí no comentário. Para tirar algumas dúvidas. Acho que até é melhor. Então pessoal. Não deu para filmar. Mas aqui fica um tambor. Eu vou fazer a manutenção dele. Mostrar o que eu tenho dentro dele. Mas. Esse aqui é o cano de entrada da bomba. A bomba sai daqui de dentro. Eu estou mexendo aqui. A luminária está apidada para cá. Mas a minha bomba está ali. Depois de que ela estiver tudo limpinha. Eu mostro para vocês. Essa é a subida. Entra por aquele buraco. Depois passa pela caixa d'água. Passa pelo tambor. E desce ali. Para cair aqui dentro de uma bombona de 80 litros. Vou mostrar para vocês já. Essa é a bombona que eu tenho de 80 litros. Ela... O que eu tenho aqui? Carvão ativado. Tenho muito carvão ativado. Deve ter uns 4 kg de carvão ativado. Daí eu deixo esses negócios aqui. Vocês podem ver. Tem uns 4 kg de carvão ativado. E... Eu deixo essas lãs. Essas mantas. Mas eu vou tirar tudo. Vou deixar ela livre. Daí o pessoal vai perguntar. Por que eu tenho esse tambor praticamente livre? Porque aqui embaixo. Eu tenho 3 saídas. De 3 quartos. Essa saída. Não é o suficiente para a água. Para a vazão da água que entra. Então o que acontece? A água fica até aqui. Mais ou menos lá. E eu trabalho com ele praticamente livre. Só fica com o carvão ativado. E um pouco de manta. Pode ver que a manta nem sujou. Por que? A água nessa altura. Ela vai dar uma pressão ali. E vai sair pelas 3 flanges. De 3 quartos. Bem com bastante velocidade. Essa velocidade vai fazer com que eu tenha circulação no meu aquário. Então eu não tenho nenhuma outra bomba. Só essa bomba de 12 mil litros horas. Ela toca meu filtro. Toca a serpentina. E toca a parte da circulação no aquário. Junto. Só unindo esses detalhes. No caso. Só a altura que tem aqui. E a saída de água lá de baixo. Já me dá uma velocidade tremenda. Em 3 saídas. Eu coloco 2 aerador. Nesse flange aqui. Nesse outro flange. Uma tampinha de caneta. Basicamente. E já é o suficiente. Vou fazer uma limpeza nele aqui. E já colocar lá. Só tirei para vocês verem. Mas basicamente ele está bem limpo. Para ficar bem detalhado. Esse cano. Naquela flange. São 3 canos e 3 quartos. E o meu aerador. Praticamente eu peguei esse cotovelo aqui. E fiz um furo. Derreti um prego e coloquei. E eu uso um tubo de caneta. Só apoio. Como fica. Está vendo? Daí no caso. Olha lá. Já liguei a bomba de novo. Já começou a cair água ali. Está vendo? Agora eu só coloco nos 3 lugares. Daí com esse cotovelo. E o tambor vai enchendo até lá em cima. Essa pressão por conta da altura. Faz com que eu consiga uma velocidade. E a água fica circulando. Pode ver mesmo. O aquário estava desligado. Não fica uma sujeira na areia. E pode ver que a areia vem toda para cá. Hoje mesmo ainda vou tentar arrastar essa areia para cá. Olha a raia que brava para caramba. Não gosta que a gente mexa no aquário. Vou arrastar toda essa areia para cá. Para dar uma acertada. Daqui a pouco o aquário está cristalino de novo. E olha como estão os outros aqui. As outras criançadas. Vou baixar aqui. Enquanto dá. Tudo. Preciso trocar o perlão do filtro deles também. Olha lá. Tudo funcionando bonitinho. Bomba está acerta. Olha lá. Pode ver. Ele faz toda essa circulação. Está vendo como. Ali é meu. Toda vez que eu vou tirar a descarga. Para chegar a água no livro. Toda vez que eu vou tratar. Eu abro aquele registro. Rapidinho eu encho. Aí faz toda uma circulação na água. Aquela ali é serpentina. Aquela torneirinha saindo com a água. Porque como eu desliguei. Eu esqueci ela aberta. Agora estou esperando sair o ar. Mas ela tem um fluxo bom. É que agora está bem. Bem pouca água saindo. Porque está cheio de ar. Nas mangueiras de serpentina. Mas basicamente é isso aqui. Agora eu vou dar uma acertada na areia do fundo. O aquário está sujo para caramba. Daqui a pouco vocês vão ver a diferença. Então pessoal. O filtro já está ok. Deu uma boa manutenção. Vocês viram aí tudo. O que vai desenvolver esse sistema do aparelho. Agora. A vassourinha aqui dá uma acertada na areia do fundo. E passar uma vassourada no cubinho. Vamos, vamos. Acompanhe aí. E passar uma vassourada no cubinho. Como vocês viram aí. Tomei um banho. Carpa cafinho. O aquário sujou agora. Mas já acertei a areia. O vidro está limpo. O que você passa a mão. Se você tem que ter uma crosta. Alguma coisa. Um limo. Ele está sujo. Mas no geral ele está limpo. Agora. Voltar os isopores. E finalizar. E aí. A mensagem. Tomei um banho. E assim... Tá? Não. E aí... E aí. E aí... E aí... Então, vamos lá. E eu estou usando o detergente pessoal, eles servem para tirar a mãozinha, aquelas marcas de bebê, em casa vem muita criança, e não tem essa de falar para não relar no vidro, que eles vão estar no vidro, não tem essa não, eles vão querer tocar, eles vão querer bater no vidro, eles vão dar vontade de bater nas crianças, mas, brincadeira, mas eu gosto de criançada, aliás, eu acho que quem tem aquário, quem mais fica impressionado com os aquários, não são os adultos, pelo menos aqui em casa, quem fica mais impressionado com os aquários são as criançadas, Então, ficam loucas, o pessoal da cidade da vila, quando vem bastante criança, meus filhos, e eles gostam, então, isso é bom, isso é bom demais para eles, e eu, ou a pessoa já nasce gostando, ou ela aprende a gostar como criança, Agora, tem algumas discussões, mas praticamente isso aqui é amor, e geralmente a pessoa que descobre o amor pelo aquarismo, pelos peixes, quando ela é criança, porque é um hobby muito diferente, só quem tem, entende, porque muita gente fala, poxa, porque amor é um peixe? O peixe é um peixe, não é bem assim, quem ama o aquarismo, sabe o que a gente sente por eles, É bem diferente de ter um cachorro, de ter um gato, porque o cachorro é meu gato, Deus dá tudo ali, tipo, ele está respirando o ar que a gente respira, tipo, ele está dependente, está dependente da gente, só que não tanto igual isso daqui, porque um erro, um aquário, não é uma vida que vai aqui, tipo, então, esses sim estão totalmente dependentes da gente, na questão de filtragem, na questão de biologia, na questão de adaptação, na questão de ajecimento, na questão de parâmetros de água, toda a parte química, física, biológica, matemática, tudo que for ali, tipo, a gente aprende com isso daqui, está aí no nome do canal, Aparismo Engenharia, Quis reunir as duas coisas que eu gosto, junto com a palha, e tentava ensinar o máximo que eu consigo para vocês, Beleza pessoal? Vou finalizar aqui, e já finalizo o vídeo, beleza? Beleza pessoal? 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 Pessoal, finalizo o vídeo aqui, espero que tenham gostado de assistir até aqui, na semana vou tentar fazer uma live para conversar mais com vocês, para ver quem está me seguindo, para ver como está a interação, o que vocês querem que eu faça, mas hoje resolvi abrir o coração do aquário, mostrar tudo como ele funciona para vocês, um dia eu faço o que eu tenho de fauna aqui, eu estava fazendo um levantamento, sem brincadeira gente, tem mais de 65 peixes nesse aquário aqui, e também essa semana, vou ver se eu pego firme também na nossa pichuruna, preciso terminar de separe aqui, urgente gente, esse aqui está, terminando de encher, faltou encher um pouquinho ele, olha esse aqui, todo aqui, a criançada, a criançada é pequena, e lembrando que eu mudei de ideia, esse aquário aqui, eu vou deixar para carpas e quindio, porque, ali eu luto muito para deixar a água quente, então, vou deixar para carpas e quindio, porque eles já gostam de água fria, né, e aqui vai ficar só marcos e peixe que ainda suporta uma água aí, em torno de 22, 23 graus, e o aquário de junho, eu vou fazer, e a minha engorda, eu vou fazer atrás dessa porta, onde que era para fazer o aquário de carpas e quindio, mas vai ficar bem melhor, e está aí, a água já está limpando, e está melhorando pessoal, finalizo o vídeo por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus pessoal, e compartilhem o vídeo com mais pessoas, seguiriam o canal, grande abraço, até o próximo vídeo da semana que vem, com mais um vídeo já com a gente, valeu! E aí, pessoal!